THG Eu vou além, além das fronteiras Até o universo quebrando as barreiras Eu sei que é difícil, vou continuar Essa vida é louca, eu não posso parar De sonhar e viver pra ver um dia melhor Tenho fé e acredito em Deus Que eu não estou só Mãe, ajoelho e faço uma oração Pensa ao Senhor a nossa proteção Mãe, ajoelho e faço uma oração Peço ao Senhor a nossa proteção Pelas crianças de rua Pelos pais desempregados Pela falta de educação Menores de sessão